Foi prorrogado para dezembro do ano que vem o prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade. O prazo anterior era 16 de maio de 2014. Criada no ano passado, a comissão tem como objetivo investigar as violações de direitos humanos ocorridas no país entre 1946 e 1988. A medida foi publicada hoje.